A chuva de ontem deixou o Rio de Janeiro em estado de alerta. Vou direto com Felipe Figueira. Como estão as ruas neste momento, Felipe? Bom dia. Bom dia, Bate. Olha, o Rio amanheceu com vários reflexos causados pela forte tempestade que atingiu a cidade ontem à noite, deixando vários pontos sem energia elétrica, com alagamentos, árvores caídas e também o tráfego caótico. Olha só, os bairros mais atingidos, Bate, foram Meier, Penha, Tijuca e São Cristóvão, na Zona Norte. Já na Zona Sul, o bairro de Laranjeiras, Realengo, Barra, Recreio e Guaratiba, na Zona Oeste, também foram bastante afetados. Neste momento, não há registros de retenções. Duas pessoas morreram atingidas por um raio na Zona Sul. Uma no Largo do Machado e uma no Catete. E um vigilante acabou morrendo esmagado por uma árvore em Jacarepaguá. Atingida por um raio, a árvore caiu sobre o homem que morreu na hora. Um adolescente de 14 anos desapareceu ao cair em um valão em Cordovil. Os bombeiros do quartel de Parada de Lucas seguiram para o local, mas não conseguiram localizar o jovem. Segundo eles, o fato aconteceu por volta das 10 da noite. As buscas vão recomeçar, Bate, agora pela manhã. Um casal de idosos também foi atingido por uma marquise na rua Radoclobo. Eles foram socorridos por bombeiros da Tijuca e levados para o Hospital Souza Guiar, no centro da cidade. Vou direto para o Felipe Figueira, que tem novas informações às 6h41, Felipe. Olha, Bate, por precaução, a Prefeitura decidiu acionar cerca de 30 sirenes de emergência. Algumas das comunidades que estão em alerta devido às fortes chuvas são Mordo Adeus, Borel, Andaraí, Vila Cruzeiro, Rocinha e Vidigal. E a previsão do tempo para hoje é de mais chuva. A chegada de uma frente fria pode provocar pancadas fortes. A temperatura deve ficar entre 22 e 36 graus. Sobre a falta de luz em alguns bairros, Bate, a assessoria da Light informou que a empresa está fazendo avaliação dos locais atingidos. Segundo a concessionária, há técnicos fazendo reparos na Barra da Tijuca, no Andaraí, em Vila Isabel e em Santa Tereza, no centro. A Ponte Rio-Niterói também ficou sem luz por cerca de uma hora, Bate.